Olá amigos, olá parentes, olá a todos, vou apresentar-lhe, sou a Maria Caires, com esse canal no YouTube, a qual apresenta as belezas e as maravilhas de Portugal ao mundo, trazendo os conteúdos diferentes, lindos, passeios magníficos e divulgando o nosso país, Portugal, aos quatro cantos do mundo, porque vale a pena, ok? Também quero aproveitar e desejar boas-vindas aos novos seguidores que estão a chegar pela primeira vez. Quero te pedir que aí abaixo, assim que estiver a ver o vídeo, tem uma letra a dizer, subscrever, subscreva, carrega em cima dessa letra, ok? E mais ao lado, há um sininho, carrega em cima desse sininho em todos os vídeos e mais um bocadinho abaixo, há uma página a dizer comentários, deixe o vosso comentário a esse vídeo, ok? Compartilhe, tá? E se gostar do vídeo, deixa um like, que é muito importante ao canal, tá bem? Ajuda a divulgar o canal e os conteúdos que o canal traz a todos, nós, ok? Gente, então eu apresento, eu sou a Maria Caris, né? Mais uma vez, quero dizer a todos vocês que estou feliz com a vossa presença e o conteúdo de hoje, meus amigos, é mais uma collab, tá bem? Com a Soninha e os amigos, tá bem, gente? Uma collab maravilhosa com perguntas e respostas, a qual as perguntas são sempre as mesmas, mas as respostas são diferentes, ok? Então, vamos começar a nossa collab, meus amigos, a desejar a felicidade a todos nós, tá bem? E sucesso! Então, vamos lá! A collab, gente, vem de uma grande colaboração, ok? Aquele help que a gente precisa para crescimento e para subscrever, atrelar alguém do nosso vídeo, tá bem? E com o nosso nicho, principalmente o nicho, não é? Que o nicho é muito importante e que tem algo a traseira para nós, mudanças e conteúdos diferentes, ok? Então, o nicho do canal é muito importante que você não mude o seu nicho, porque o nicho é muito bem valorizado pelo YouTube, pelos seguidores, tá bem? Quando você desmonta o seu nicho, vira uma grande confusão, tá bem? O YouTube não aprova muito, até porque o YouTube já mandou regras, né? Para todos escolherem somente um nicho, tá bem, gente? Então, como eu disse, é aquele help que a gente precisa, tá bem? Para subscrever um aos outros. Eu visito o cantinho das minhas amigas, meus amigos e eles também visitam o meu, um apoiando o outro com likes, comentários e divulgações e também assistir o vídeo do princípio até o final, porque é o mais importante, tá bem, gente? Então, vamos começar com a primeira pergunta. São 30 perguntas e 30 perguntas diferentes. Vamos lá, gente? Olha, não esqueça aí do like, tá bem? E para iniciar a nossa colada, porque não, né? Um brinde aqui com o meu vinho rosé, que eu adoro, gosto imenso. O vinho rosé é o vinho das mulheres, tá bem, gente? Muito bom, delicioso e doce, tá bem? Vamos começar com um brinde à nossa colada, tá bem? E sejam todos bem-vindos. Um brinde sucesso à nossa colada. Uma delícia, gente. Eu amo, adoro esse vinho. Vamos começar com a primeira pergunta. Forme uma frase com a palavra esperança. Vamos lá com a minha frase. É que nunca nos falte esperança e dias melhores, tá bem? Nunca nos falte esperança e dias melhores. Vamos para a segunda pergunta. O seu canal no YouTube já é monetizado? Bem, gente, aqui está a perguntar se o meu canal no YouTube já é monetizado. Sim, já é monetizado. Fui monetizada com um ano com o canal. O YouTube aprovou, tá bem? Contrato assinado, três folhas super preenchidas. E o YouTube aprovou o canal. Portugal é lindo. Obrigada, YouTube. Não foi fácil, mas para quem vai ser monetizado, quem não sabe, é preciso saber. Precisa de mil seguidores de início, quatro mil horas, tá bem? Quando aconselha as quatro mil horas, aquilo vai para o processo do laboratório do YouTube e vai ser pesquisado para ver se o canal vai ser aprovado pela monetização ou não. Aqueles que forem aprovado, está com uma grande vitória nas mãos, porque o YouTube não aprova todos e não é fácil lidar com o YouTube, tá bem? Mas o canal Portugal é lindo venceu através dos meus seguidores, a qual eu, olha, agradeço de coração. Obrigada pelo vosso apoio. Então, vamos para mais uma pergunta. E também quero dizer que o meu canal foi monetizado em 2021, tá bem? Eu dei início no canal no YouTube em 2019, assim que entrou a pandemia, tá bem? No final de 2019, praticamente, né? E com um ano e tal já fui monetizado. Em 2021 fui monetizada. Vamos para a terceira pergunta. Quantos vídeos tu posta por semana? Posto dois vídeos por semana e o restante dos dias eu coloco vídeos shots de quatro, quatro vídeos shots mais ou menos de 60 segundos. Atenção para quem não sabe, a nova regra do YouTube é a partir do dia 15 agora, de outubro, os vídeos shots de 60 segundos vai acabar, tá bem? Agora, nova lei do YouTube vai ser vídeo shots de três minutos, tá bem? Devido os anúncios, tá bem? As publicidades, tá bem? Que vai começar a passar nos vídeos shots. Vai ser bom para nós porque cada vídeo vai ter um dólar, tá bem? Então, vai ser muito bom para todos nós. Então, fiquem já sabendo, quem não sabe da nova lei do YouTube, a partir do dia 15 agora, de outubro, ok? Vídeo shot de 60 segundos passa a ser três minutos, obrigatoriamente. Vamos para a quarta pergunta. Quanto tempo faz que tu descobriste o YouTube? Eu descobri o YouTube já há muitos anos, né? Eu descobri há muitos anos. Mas o primeiro canal que eu comecei a seguir foi o canal da minha filha, Flor do Oriente, a Natália Bava, que vive no Japão. Vamos lá visitar o cantinho da Flor do Oriente. Foi um dos primeiros vídeos que eu comecei a seguir corretamente, tá bem? Diariamente. Então, foi aí que eu descobri mesmo profundamente o YouTube. Mas já tinha descoberto antes, tá bem? Mas não seguia. Vamos lá, gente. Quarta pergunta... Quinta pergunta. Quinta pergunta. Bem, aqui perguntou quantos anos eu tinha que eu descobri o YouTube. O YouTube, eu já disse, né? Que eu comecei a seguir mesmo, mesmo, mesmo. Foi em 2016, tá bem? 2016. Vamos para a quinta pergunta. Tu está satisfeita com a divulgação de seus vídeos no YouTube? Não, não estou satisfeita. Porque eu dou o máximo ao YouTube, me sacrifico imensamente, né? Faço investimentos altos nos sorteios, tá bem? E em viagens. E o YouTube divulga muito pouco o canal Portugal é lindo. Eu preciso que o YouTube reconheça o sacrifício que a Maria Cádiz faz no canal Portugal é lindo. Então, não estou satisfeita. Vamos para mais uma pergunta. Sexta, qual foi o seu momento mais difícil no país que tu vive? O meu momento mais difícil... Gente, eu já passei muitos desafios nesse Portugal. Muitos, muitos, muitos. Eu costumo dizer todos os dias eu mato um leão. Às vezes, há dias que eu mato muito mais de quatro leões. Mas estou aqui firme e forte, para a graça de Deus. Mas o momento mais difícil que eu passei cá em Portugal, no país que eu vivo, foi em 2017. Quando fui fazer, pronto, o meu diagnóstico que eu faço, né? Minha bateria de exame todos os anos. O check-up, né? E então, descobri, os exames correram tudo bem. Descobrir, quando a médica disse que eu estava com problema em uma das mamas, né? Da mama esquerda. Então, aí apanhei um grande susto e fomos correr a fazer exames. Exames para cá, exames para lá. E depois descobri que eu tinha que ser operada. E fui fazer biópsia. E na biópsia acusou que eu estava com uma calcificação mamária, não é? Não era nada grave, não era maligno, mas tinha que ser operada. Porque, senão, ela passava aqui, para trás, para as costelas e ia para o pulmão. Tá bem? Então, foi o momento mais difícil, porque eu fui operada. Fiquei sozinha nesse Portugal. A princípio, quando eu descobri a doença, a minha filha estava cá, a fazer o tratamento do filho dela, do meu netinho. Beijinho, Patrícia e Matheus. Eles vivem no Japão e vieram cá fazer o tratamento do meu netinho. E ela só pôde me acompanhar no dia da cirurgia, porque já tinha os bilhetes comprado para voltar, né? Para o Japão, não podia continuar, porque também a doença foi descoberta muito rápido e ela não pôde continuar aqui a cuidar de mim. Mas o que ela pôde fazer, ela fez com todo amor e carinho até o último momento ir embora. E olha, gratidão, filha, gratidão, Patrícia. Então, ela cuidou de mim só mesmo no dia da cirurgia e passou só mais um ou dois dias e teve que retornar ao seu país. Para mim foi muito, muito, muito difícil, porque além de eu apanhar um susto, chorar imenso, emagrecer imenso, depois fiquei também sozinha com essa cirurgia e tive que ser forte. Mas resisti, porque Deus está sempre comigo. Não foi fácil. Vamos para mais uma pergunta. Tu trabalhou ou trabalha na profissão que sempre sonhou? Ah, gente, é assim, eu trabalho no ramo de hotelaria, percebes? Mas não era uma profissão que eu sempre sonhei, isto não é. Eu trabalho nessa empresa desde que eu estou em Portugal, né? E já há muitos, muitos anos, vai fazer 24 anos, mas quando eu vim para Portugal, eu já vim para trabalhar em hotelaria, mas não sei dizer se é a profissão que eu escolhi ou não, porque eu desejava, porque trabalhar em hotelaria é só para os fortes, é muito difícil e muito complicado, muito difícil, trabalho assim imenso, não temos vida e vivemos somente para o hotel, mas eu creio que não é a profissão que eu desejaria, não, claro que não. Vamos para mais uma pergunta. O que tu observa em uma pessoa quando tu vês pela primeira vez? Quando eu vejo uma pessoa pela primeira vez, seja homem ou mulher, eu observo muito a educação, o caráter, não é? O respeito da pessoa e se a pessoa é bem disposta, mesmo que não seja, mas que trate bem as outras pessoas. Isso é o que eu observo logo de imediatamente, percebes? Mais uma pergunta, quais são os seus planos para 2025, 2020 e 2025? Os meus planos é continuar a trabalhar, gravar meus vídeos, fazer passeios, viagens, ir ao Brasil visitar a minha mãezinha, meus parentes, irmãs, irmãos, porque minha mãezinha está muito mal, muito doente, Então, meus planos é ir lá visitar a minha mãe e passar lá umas férias de um mês, um mês e meio com meus parentes, com a minha mãezinha. E depois retornar, que vai ser mais triste, né, gente? A despedida é mais triste. E também gravar meus vídeos, fazer minhas viagens, e trabalhar, né, trabalhar até chegar a minha reforma. Esses são os meus planos, tá bem, gente? Então, vamos para mais uma pergunta, mais uma pergunta e mais um brinde, um brinde a todos nós, sucesso! Vamos lá para a décima pergunta, qual é o tipo de pessoa que tu procuras fugir dela? Olha, gente, o tipo de pessoa que eu procuro fugir é aquela pessoa mais murmuradora, refilona, pessoas que, mexericonas, que gostam muito de falar mal das suas colegas, né, dos seus amigos, falar mal das pessoas, porque muitas das vezes falam mal das colegas, dos amigos, estão ali a falar mal, só por trás, porque na frente, né, estão ali, beijinho aqui, bababá, conversa aqui, acolá, e tratam bem, depois por trás, mete o sarrafo. Então, as pessoas mal dispostas, as pessoas refilonas, as pessoas murmuradoras, e principalmente pessoas invejosas, com espírito de inveja, né, de contendas, de confusões, e pessoas que também têm vícios, também costumam fugir, e assim vai, tá bem, gente? E assim vai, mas fugir, mas não menosprezar, ter amizades, mas também não ir pelas ideias dessa pessoa, porque não nos vai ajudar e levar a bom lugar, percebes? Só vai nos prejudicar. Então, vamos lá. Qual o nome do perfume que tu traz uma recordação saudosa, boa para ti? Ai, o Dos Cabanas, é o meu perfume adorável, amo, amo o Dos Cabanas. Esse sim, mas há muitos. Eu sou uma pessoa que amo ganhar perfume. Meus perfumes nunca compram, todos são ganhados e todos de marca. Vamos para mais uma pergunta. Para ti, o que é uma alimentação saudável? Tem dúvidas para mostrar as suas refeições? Não. Para mim, uma alimentação saudável é comer diariamente, né, várias vezes ao dia. Por exemplo, eu tomo um pequeno almoço, eu almoço, eu lancho e janto, né? Então, quatro vezes ao dia, nossa refeição e abandonar mais as frituras, comer mais coisas cozidas, né? Mais cozidas, diminuir o açúcar, passar a utilizar o açúcar branco, eliminar o açúcar branco, desculpa, perdão. Passar a utilizar o açúcar mascavado, açúcar amarelo, açúcar da cana, não é? Todos são da cana, mas aquela mais purificada, né? E evitar o sal, utilizar o sal diretamente das salinas, né? E diminuir o sal, porque o sal faz muito mal, né? Aos rins e aos órgãos. E evitar frituras, eu, por exemplo, eu alimento mais cozidos, tá bem? Como muitas frutas e também muitas verduras, tá bem, gente? E também evitar os doces, comer menos doces. E também seguir a receita com um médico nutricionista, que é muito agradável e o essencial. Para a nossa alimentação correta, tá bem? Então, essa é a pergunta número 12. Vamos para mais uma pergunta. Se tu fosse escolher um tempo para fazer suas receitas salgadas ou doces, qual seria? Desculpa, se tu fosse escolher um tempero, um tempero, enganei-me, perdão. Para fazer suas receitas salgadas ou doces, qual seria? Bem, a salgada seria alho, cebola, pimento, a salsa, o cheiro verde, que eu adoro, a salsa, o coentro, tá bem? E por aí adiante, né? Porque vai muitos temperos. E para as receitas, doce, leite condensado, natas, ameixa, pêssego, bolachas palito, maisena, leite. E eu faria com essa receita doce um delicioso pavê. Aquele delicioso pavê com maisena também, né? Para o creme ficar bem saboroso. E o pêssego com recheio por cima, né? Com as ameixas à volta. E olha, é uma receita que eu adoro, o pavê de pêssego. Então, vamos para mais uma pergunta. O que tu sempre quis fazer e não tivesse coragem? O que eu sempre quis fazer e não tive coragem até hoje, minha gente, vocês vão ficar surpreendidos. É saltar do paraquedas, gente, do avião. Sempre desejei, sempre quis fazer. E gostava agora, o próximo mês é meus anos, gostava de fazer, realizar esse sonho. Saltar do paraquedas no dia dos meus anos. Olha, ia ser mais um grande sonho realizado. Mas até aqui não tive coragem. Mas eu creio que se eu chegar lá, até lá, eu saltaria assim, fazia esse grande desafio. Que loucura! Ai, vamos para mais uma pergunta. Eu lembro que eu também tinha um desejo, um sonho de montar no camelo e passear em cima de um camelo. E fui em Marroco, gente, passei por um grande desafio. Fui em Marroco realizar esse sonho, subir no camelo, passear no camelo. Fui na praia, realizar esse sonho. Esse sonho se tornou muito caro, muito caro. A qual fui quase raptada lá. Porque queriam me raptar, gente. Porque para ir em Marrocos, Marrocos é muito perigoso, sabe? Muito perigoso. Mas eles são perseguidores das mulheres com pele clara, olhos verdes e loiras. Eles perseguem mesmo e sequestram. Mas passei por um grande desafio, viu, gente? Não foi fácil. Quase que me levaram. Mas eu fui. Eles deu o sonho de passear em cima de um camelo. Vamos para mais uma pergunta. Quando tu ficas desempregada, tu tens o hábito de orar a Deus para ele abrir as portas de um novo trabalho. Com certeza, ora a Deus constantemente e entrego nas mãos dele para que ele abra uma porta de um novo trabalho. E quando estou a trabalhar, agradeço sempre a Deus pelo meu trabalho. Mesmo que eu não esteja satisfeita, cansada, saturada, eu agradeço sempre a Deus. Obrigada, Senhor. Porque muitos querem um trabalho e não têm. Mais uma pergunta. Como tu lidas quando há alguém com problema grave de saúde na família? Gente, em primeiro lugar, joelho no chão e oração, né? Pedir a Deus para nos livrar dos laços do passarinheiro, de doenças, enfermidades. E se tiver alguém da família doente, reunir toda a família e pedir oração. É a primeira coisa que eu faço. Enviar mensagem pedindo, gente, vamos orar para o fulano. O fulano está a passar por momentos difíceis. O fulano está a passar por momentos difíceis. O fulano está a doente. O fulano está a passar por essa situação. Vamos orar. É a primeira coisa que eu faço, tá bem? Reunir a todos, não só da família, mas também amigos, parentes e pedir oração por aquela pessoa. É o principal, viu, gente? As orações quebram maldições e também livra-nos dos laços do passarinheiro, tá bem? Mais uma pergunta. Vamos para mais uma pergunta. E mais um brinde. Obrigada aí a todos. Não esqueçam do like, tá bem? Ó, o like é muito importante. Veja o vídeo até o final. Quem está a chegar agora, um brinde. Seja bem-vindo. Vamos para mais uma pergunta. Vamos lá. Décima sétima pergunta. Fora o básico, o que não pode faltar no supermercado onde tu faz as tuas compras? Bem, não pode faltar o meu vinho. Eu tenho sempre em casa o meu vinho. Gente, eu adoro, adoro o vinho. Minha bebida preferida. Não tenho vício de bebida, mas o meu vinho tem que ter, é um aperitivo, tá bem? E gosto de tomar, quando eu saio para almoçar ou jantar, eu gosto de tomar um vinho. Isso não pode faltar. Ah, não pode faltar os meus gelados. Gente, adoro gelados. Gelado, inverno, verão. O meu congelador está sempre cheio de gelados. Pode ser os gelados pelitos ou pode ser também os gelados assim nas caixinhas. Os gelados que eu quero me referir, os sorvetes. Isso não pode faltar. Ai, gente, eu adoro. Então, vamos lá. Ah, e também não pode faltar os meus produtos cosméticos no supermercado onde eu faço compra. Produtos de beleza, não é, gente? Nós precisamos. Então, vamos para mais uma pergunta, gente. A sétima, oitava pergunta. O que te motivou a ter um canal no YouTube? O que me motivou, gente, a ter um canal no YouTube? Foi na pandemia, em 2019, quando entramos na pandemia, que eu fiquei presa dentro de casa, sem poder sair para trabalhar. Ficamos dois anos com o hotel fechado, sem poder trabalhar. Aí, no mesmo dia, no outro dia, eu acordei com uma luz no fundo do túnel de criar um canal no YouTube. Eu já tinha o canal aberto desde 2014, mas nunca utilizei. Aí, fui procura de um nome e o que eu poderia fazer. E o que mais combinou com a Maria Caires, a Maria Caires é uma viajante do mundo. Então, por que não gravar vídeos e mostrar as belezas de Portugal ao mundo, não é, gente? Então, fui fazer essas viagens, passeio, enfrentei a pandemia, nunca apanhei o Covid, ultrapassei por cima de tudo e todos e fui gravar vídeos e me dei muito bem. Então, foi essa a motivação, foi quando entrou a pandemia, no Covid-19, ok? Então, vamos lá para mais uma pergunta. Tu és uma pessoa perfeccionista? Umas vezes, né, gente? Porque, assim, o perfeccionismo é um defeito. Isto é, sim, um defeito. Mas, às vezes, também é uma qualidade, não é? E de gostos e coisas diferentes, não é? E corretas. Quem é perfeccionista é uma pessoa que gosta tudo certinho, correto, mas, às vezes, também não gosta. Organização, é assim, tá bem? É uma pessoa ser organizada, né? Fácil de assumir, mas também difícil de construir. Aparece uma vantagem competitiva, não é? Porque é uma vantagem competitiva. Gosta de fazer as coisas perfeitas, mas, na verdade, que esse traço de personalidade esconde uma sombra que ninguém gostava de admitir. Que tem a razão, mas, na lógica, todos nós temos um bocadinho do perfeccionismo. Então, gente, nós, quando erramos, quando estamos certos, às vezes a gente admite, às vezes não admitimos, não é? Quando somos corrigidos. Então, isso aí eu acho que todo ser humano tem. Não adianta fugir, porque todos têm, tá bem? Então, vamos para mais uma pergunta. Como tu comparas o tempo de hoje com o tempo de antigamente? Bem, gente, o tempo de antigamente era muito bom, né? Com coisas que, às vezes, nos trazem recordações, né? O tempo de antigamente era tudo mais difícil, mas a gente sentia o gosto, o prazer, né? Nas brincadeiras, na convivência, muitos aparelhos que a gente não tinha. Hoje a gente fica a postar as fotos dos antigos aparelhos, não é, gente? E faz aquela recordação, né? Mas, visualizando hoje, o mundo de hoje é bem melhor. Temos tudo prático, tudo muito prático. Tecnologia avançou e vai avançar muito mais. Então, hoje nós temos tudo na palma da mão, mas não valorizamos. Antigamente não tinha e era valorizado. As pessoas valorizavam até as pessoas. Porque o ser humano de hoje não é mais como o do antigamente, né? Não há aquele respeito, não há aquela admiração, não há aquele amor forte. Então, está mais difícil nessa parte, tá bem, gente? O amor está acabado, infelizmente. Vamos para mais uma pergunta. Tu gostaria de trocar o teu nome? Sim! O meu nome é Maria José Alexandre Cárez, mas eu gostaria que o meu nome fosse Mariana. Sempre gostei desse nome. Sempre fui apaixonada por Mariana. E se um dia eu tiver uma netinha, eu quero que ela se chame Mariana. Gostava, assim, de trocar. Se tu pudesse voltar no teu tempo atrás, qual a idade tu voltaria? Voltaria os meus 14 aninhos, gente. Ia chegar nos meus 15 anos diferentes, tá bem? Meus 14 anos foi onde eu comecei a ter mais responsabilidade por mim, pela minha casa, meus pais, meus irmãos. E foi a idade que eu comecei a descobrir, eu própria, Maria Cárez. Então, voltaria os meus 14 anos para cima. Mais uma pergunta. Tu sabes quantos anos tem de idade tu começaste a andar ou caminhar? Com quantos anos eu tinha quando eu comecei a andar e a caminhar? Um aninho, um aninho de idade, a Maria Cárez já estava a dar seus primeiros passinhos e rapidamente a fugir. Mais uma pergunta. Tu és uma pessoa elétrica ou calma? Uh, sou uma elétrica. Parece que eu tenho uma pilha. Parece que eu sou movida a pilha. Elétrica, muito, muito elétrica mesmo. E muito ativa, muito ativa. Está bem, gente? Sempre fui assim, desde criança. Mais uma pergunta. Qual tinha mais paciência contigo? Tua mãe ou o teu pai? Gente, olha, voltando atrás da Maria, pimentinha elétrica, eu dei muito trabalho aos meus pais. Muito, muito mesmo. Gostava de fugir de casa para ir brincar com as coleguinhas. Dei muito trabalho, mas também dei muito gosto, porque comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Mas sempre... Eu nem sei dizer se eu tive mais apoio do pai ou da mãe. Eu tive da minha mãe, sim. Geralmente as mães apoiam mais as mulheres, né? Mas eu tive mais apoio da minha mãe. Tu tens o costume de tomar chimarrão? Não, não tenho o costume de tomar chimarrão. Mas adoro um tereré. Eu tenho a cuia, tenho a palhinha para utilizar. E adoro. Gosto muito do tereré. Já faz tempo que eu não saboreio, mas qualquer dia eu vou saborear. Mas o chimarrão não. Chimarrão é mais é para o sul, né, gente? As pessoas do sul. Vamos lá para mais uma pergunta. Tu tens o costume de tomar chá? Tenho. Tenho o costume de tomar chá. Quando eu estou em casa, eu faço chá para limpeza dos rins. Porque nossos rins precisam de manutenção, né? De limpezas. Purificar os rins. Então, eu costumo tomar o chá do Cranjiru, que eu trago do Brasil. É um chá que cura todo tipo de cancro e evita todos os tipos de cancro. Principalmente quem tem o cancro da prótese. Ele cura. Ele cura, previne e você não apanha a doença. Também gosto de tomar o chá da salsa para limpar os rins. Porque nossos rins, como todas as máquinas, tem um filtro, né? E os nossos rins precisam de uma limpeza nos rins. Também gosto de tomar o chá da barba do milho para limpeza dos rins. Tirar a pedra dos rins. E também gosto do quebra-pedra também para limpar os rins. E, além de limpar os rins, ele trabalha também no fígado, né? E na limpeza. E também, ele não quebra pedra, mas ele derruba as pedras pequeninas. Também aquelas areinhas. Então, gosto, sim, desses tipos de chás. Então, vamos para mais uma pergunta. Fale os ingredientes que levam fubá. Falaram o nome de um ingrediente que levam fubá. Adoro a panqueca. É a panqueca? Não, desculpa. Adoro a polenta. A panqueca não vai fubá. É massa de trigo, não é? Polenta, gente. Adoro uma polenta. Principalmente, se ela for feita... Se fizermos a polenta e a par, fizermos a carne picada, né? Com aquele caldo. Com bastante tomate, pimento, cheiro verde. Então, depois acrescentamos por cima da polenta. Ah, uma delícia. Uma delícia. Adoro. Então, vamos para mais uma pergunta. Qual é o seu sumo preferido? O meu sumo preferido é sumo de laranja. Porque eu não bebo refrigerante. O refrigerante é uma bomba. Tá bem, gente? Uma bomba. Principalmente a Coca-Cola. Tá bem? É uma bomba para o nosso organismo. Eu só tomo sumo naturais. De frutas naturais. Mas o que eu mais adoro é o sumo de laranja natural. E para finalizar a nossa collab, mais uma pergunta. Para finalizar, deixa um versículo do livro de Salmo. Um versículo do livro de Salmo. Bem? Vou terminar a minha collab com o restinho do vinho. Tá bem, gente? Mais um brinde para finalizar essa linda collab. Não esqueça de assistir até o final. Tá bem? Minhas amigas e meus amigos da collab. E todos os meus seguidores. Um brinde a todos nós. Porque a vida é boa e vale a pena viver. Desde que nós sabemos levar a vida. Não é? Um brinde a todos nós. O meu versículo bíblico do livro de Salmo. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada faltando. Nada partido e nada fora do lugar. Famílias protegidas. Mão abençoada. E bênção multiplicada. Um beijinho, meus amigos, a todos vocês. Gratidão quem ficou até o final do vídeo. A gratidão para quem vai deixar o seu like. Olha, que Deus abençoe a vossa vida. Porque o vosso apoio é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu gosto de agradecer. Agradecer, gente. Agradecer é o mínimo que nós podemos fazer. Agradecer a Deus e a todos. Olha, um coraçãozinho. E um coraçãozinho a todos vocês. Está bem, gente? Obrigada. Até a próxima colab, está bem? Beijinho. Tchau, tchau. Thank you. Merci beaucoup. Bye, bye. Bye.